Oi, eu sou Fabiane Rodrigues, você está no canal Assista Antes de Dormir, um canal sobre curiosidades, casos criminais, mistérios, terror, filmes e séries e resenhas de livros. Sejam todos muito bem-vindos. Bom, sempre às quintas-feiras eu trago aqui para o canal conteúdo totalmente voltado para o terror, em que eu trago vícios narrando histórias, contos de terror, sejam eles reais ou fictícios, e trago também citações de lendas urbanas. E lembrando também que se você que está assistindo tem alguma história, um conto de terror, que você queira compartilhar para que eu traga vídeos narrando aqui para o canal, entre em contato comigo pelas redes sociais, que eu deixo tudo na descrição e me envie a sua história. E no vídeo de hoje eu vou narrar um conto de terror que dizem que é um caso real, que é uma história real, que aconteceu nos anos 80 em São Paulo. Agora, se isso é verdade, eu não sei, porque eu já fui procurar sobre esse conto no Google e eu não achei nada confirmando que seja verdade o que aconteceu. Enfim, o conto que eu vou narrar hoje se chama O Beijo da Morte, eu espero que vocês gostem. E esse é mais um vídeo do quadro Quinta Aterrorizante. Joana era uma jovem linda e inocente que nunca havia saído para se divertir na noite, em clubes, etc. De família conservadora, os pais restringiam a jovem apenas um trajeto, da escola para casa. Porém, todos os dias, ela via suas amigas comentarem das paqueras, bailes, etc. Sendo assim, ela implorou aos pais que queria ir a uma danceteria pelo menos uma vez. E foi com muita insistência da jovem que os pais deixaram ela ir como amiga de confiança. Um belo dia, chegando lá, a moça chamou a atenção de vários rapazes por conta de seus longos cabelos loiros e enormes olhos azuis. Até que um jovem muito bem afeiçoado começou então a lhe cortejar. Logo, ela cedeu aos seus encantos e o jovem lhe deu longos e ardentes beijos na festa. Ela experimentou então o sabor da vida e voltou para casa toda contente e com batom borrado. Porém, no dia seguinte, sua boca começou a apresentar feridas e em seu rosto surgiram manchas escuras. Seus cabelos começaram a cair de repente. Muito aflitos, os pais levaram a filha correndo para o hospital. Chegando lá, o médico, ao examinar a jovem, ficou pasmado e disse Esse tipo de bactéria é somente encontrado em pessoas mortas. A pele de Joana está se decompondo. Porque esta bactéria é responsável por decompor a matéria orgânica. A mãe ficou apavorada ao ouvir isso e logo acionou a polícia. E foi então que Joana confessou ter beijado um jovem na festa. A polícia, então, pediu todas as características físicas dele. Quando encontraram o jovem e foram até a casa dele, chegando lá, ao revistar, encontraram vários corpos de mulheres em sua casa. Algumas em estado avançado de putrefação. O jovem galanteador era necrófilo. Necrófilo é alguém que mantém relações sexuais com cadáveres. Um crime considerado hediondo. Com isso, ele foi preso imediatamente e conduzido à penitenciária. Porém, a jovem Joana acabou não resistindo apesar do esforço dos médicos. Seu corpo começou a se decompor rapidamente. Pele, boca, olhos. De seu corpo começaram a exalar cheiro de carne apodrecida. Até que, em questão de dias, ela veio a falecer. Deixando toda a família em estado de pânico e tristeza profunda. Esse caso aconteceu em São Paulo na década de 80. Porém, não existem relatos na internet ou em algum filme. Deixando toda a família.